Um homicídio, na verdade um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foi registrado esse final de semana aqui na cidade de Mossoró. Uma residência foi invadida, acontecendo uma arrastão, e nessa ocorrência um homem acabou sendo baleado. Veja. Noite de sábado, moradores aqui da rua Francisca Alves da Silva, no loteamento Pousada dos Termas, foram surpreendidos e ficaram chocados com uma cena de violência. Dois homens armados invadiram uma casa para promover uma arrastão. O dono da residência, o metalúrgico Nilson Anivaldo da Silva, 28 anos de idade, tinha acabado de chegar do trabalho e quando entrou na sua casa foi surpreendido por os bandidos que atiraram contra ele. A polícia acredita que os criminosos se assustaram com o homem entrando na casa e por isso efetuaram disparos. Durante os tiros, Nilson foi atingido na cabeça, socorrido pelo SAMU, em estado grave, para o Hospital Regional Tarciso Maia. Não resistiu à gravidade dos ferimentos. Um outro homem, que também estava na casa, foi atingido nas costas, socorrido por populares para o Hospital Tarciso Maia, sem gravidade, entrou andando no hospital onde foi medicado. A polícia realizou diligências aqui no local, mas não conseguiu localizar os criminosos. Esse já é o centésimo, décimo quarto homicídio em Mossoró em 2021. Caso que vai ser investigado como latrocínio, que é o roubo com consequência de morte. A delegacia especializada em homicídios e proteção à pessoa, a DHPP, vai dar início às investigações a partir desta segunda-feira. Os policiais das especializadas deverão vir aqui na rua para tentar localizar alguma câmera de monitoramento que possa ajudar na investigação. A polícia não informou se os bandidos consumaram o assalto. Após atirarem nas vítimas, os dois fugiram em sentido ignorado.